A Defesa Civil informou que 22 cidades já decretaram situações de emergência em razão das fortes chuvas e o aumento no volume dos rios em várias regiões do Maranhão tem elevado o número de desabrigados. São elas Boa Vista do Curupi, Conceição do Lago Açú, Grajaú, São João do Soté, Bom Jardim, Vitória do Mearim, Genipapo dos Vieiras, Açailândia, Itaipava do Grajaú, São Luís Gonzaga, Caruta Pera, Anapurus, Pindaré Mirim, Nina Rodrigues, Imperatriz, Bacabal, Codó, Arari, Trisidela do Vale, Pedreiras, Pio 12 e Duque Bacelar decretaram situação de emergência. São 18 cidades a mais que decretaram situação de emergência em comparação ao início de abril, quando o Corpo de Bombeiros contabilizou 789 famílias desabrigadas e mais de 1.800 desalojadas em pelo menos 32 municípios.